Eu olhei e vi Uma porta aberta para mim E de repente ouvi Um som que me dizia Sobe aqui Vem me ver Vem me ouvir falar Vem me ver Vem me ouvir falar E num instante eu fui Cheio do Espírito de Deus E foi ali que eu vi Seu rosto que brilhava para mim Lindo és Quão perfeito és Lindo és Quão perfeito és Santo, santo, só tu és Glória, honra, seja eu para ti Jesus Santo, santo, só tu és Glória, honra, seja eu para ti 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 Quão perfeito és Lindo és Quão perfeito és Santo, Santo, só Tu és Glória, honra, sejam para Ti Santo, Santo, só Tu és Glória, honra, sejam para Ti Jesus Abre os meus olhos espirituais Eu quero Te ver Eu quero Te ver Eu Te vi assentado sobre um trono Eu Te vi Eu Te vi assentado sobre um trono Eu Te vi Glória ao Rei Glória ao Rei Glória ao Rei Santo, Santo, só Tu és Glória ao Rei 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 Obrigado.